Música Música O Rio de Janeiro continua ali O Rio de Janeiro continua sempre É, o Rio de Janeiro continua sendo Continua sendo a cara do Brasil Um dos pontos mais procurados pelo turista estrangeiro E claro, pelos próprios brasileiros Que não podem deixar de conhecer essa terra famosa por sua beleza E quanta beleza em Rio de Janeiro Música E não tem como não começarmos nossa viagem Por este que é o símbolo do Rio de Janeiro A imagem que representa o Brasil pelo mundo todo O Cristo Redentor Música Para chegarmos até lá em cima Percorremos a estrada de ferro do Corcovado Onde fica o Cristo Por ela subimos mais de 700 metros Apreciando toda a natureza de parte da Mata Atlântica Existente por aqui Essa foi a primeira ferrovia eletrificada do Brasil Inaugurada em 1884 Por ela já passaram reis, presidentes, papas e vários artistas Durante quatro anos Esse mesmo trem transportou as peças do Cristo até o Corcovado Já aqui em cima encontramos uma multidão aos pés do Cristo Redentor Essa estátua que começou a ser construída em 1922 É um monumento tão grandioso Que perto dele as pessoas parecem formiguinhas Para chegar ao pé da estátua de mais de 30 metros de altura Existem elevadores panorâmicos e escadas rolantes Por onde passam até 9 mil visitantes por hora E como vale a pena subir até aqui É uma experiência única Uma junção de fé e beleza Um cenário fantástico De onde é possível visualizar toda a cidade do Rio de Janeiro Aqui ainda é possível fazer refeições Ou adquirir cartões postais Camisetas e bonés personalizados Além de peças artesanais Vir ao Rio É vir no Corcovado É vir no Cristo Redentor É maravilhoso a emoção de vir aqui Subir de bondinho Acho que é o melhor passeio que tem Pela emoção de vir pela mata Conhecendo Vendo já a exuberância do Rio de Janeiro Estar aqui em cima Contemplar toda a cidade Ver as praias Tudo maravilhoso Excelente Do Cristo seguimos agora Para o Pão de Açúcar Um marco natural, histórico e turístico do Rio O Pão de Açúcar foi referência visual para navegantes Já que seu pico está na entrada da Baía de Guanabara Aos pés dele Nasceu a cidade de São Sebastião O que o fez entrar para a história E foi em 1912 Quando o teleférico foi inaugurado aqui Que o nome do Brasil ficou ainda mais conhecido em todo o exterior Subimos até o Pão de Açúcar O Pão de Açúcar neste bondinho As duas linhas oferecem total segurança aos visitantes Por contarem com dispositivos modernos Sensores em diversos pontos E por passarem por viagens de vistoria Todos os dias pela manhã Antes do embarque dos primeiros passageiros O bondinho carrega quase 1.400 passageiros por hora As viagens saem de 20 em 20 minutos Aqui em cima encontramos um lugar mais que privilegiado Pela belíssima visão panorâmica que proporciona Daqui se vê a Praia do Leme Copacabana A Baía de Guanabara E também a Pedra da Gávea A Pedra da Gávea é um monolito que tem seu pume na Barra da Tijuca Seu topo de granito está a 842 metros acima do nível do mar E já que estamos na Tijuca Que tal conhecermos todo o Parque Nacional existente aqui? Fundado em 1961 O Parque Nacional da Tijuca recebe cerca de 2 milhões de visitantes por ano Fato que o tornou o parque mais visitado de todo o Brasil A floresta existente no parque tem um importante papel na conservação da fauna e da flora É um cenário exuberante composto pelo verde da mata, rochas, cachoeira e o mar Dentro do parque nos deparamos com a Mesa do Imperador Um local de descanso dos passeios da Família Imperial na Floresta da Tijuca Na época em que viveram aqui E é aqui também que apreciamos a Vista Chinesa Esse mirante em estilo chinês De onde se observa todo o Rio de Janeiro com seus inúmeros prédios e este imenso mar O projeto edificado em 1903 foi construído em argamassa copiando o bambu No telhado diversos dragões decoram o local O nome Vista Chinesa originou-se dos agricultores chineses Trazidos para o Rio de Janeiro no século 19 para testar o solo do Brasil para o cultivo do chá E há outros mirantes incríveis aqui no Rio de Janeiro Como este, o do Leblon Daqui é possível avistar a orla oceânica do Leblon e de Ipanema Enquanto se desfruta das delícias do cardápio do bar local Desse mirante ainda se vê as montanhas de outras áreas da cidade Além do Corcovado Agora estamos no Mirante do Pedrão De onde observamos a Baía de Guanabara O bairro de Botafogo, Niterói, o aeroporto Santos Dumont O Morro da Urca e até o Pão de Açúcar O mirante Dona Marta, localizado no topo do morro Possibilita uma das melhores vistas de todo o Rio de Janeiro Daqui é possível ver toda a cidade bem do alto E também o Cristo Redentor E já que estamos aqui no Dona Marta Vamos aproveitar para conhecer as riquezas culturais e históricas Que esta comunidade tem para nos mostrar Agora contamos com a ajuda do guia turístico Gilson Fumaça Nascido e criado aqui Santa Marta é uma comunidade que já tem cerca de 70, 75 anos Já passou por diversos problemas, diversas situações E hoje em dia a gente vive uma nova realidade E é uma favela que é muito receptiva Saem muito bem os turistas Os madores são muito receptivos Eles gostam de ver o turista visitando a nossa favela Nós estamos acostumados com essas gravações Acostumados a ver o turista visitar Vim visitar No início do século XX Uma devota de Santa Marta levou uma imagem da padroeira Para o alto deste morro Em 1930 Uma capela foi construída aqui para abrigar a imagem Ao redor da capela, na encosta do morro Alguns funcionários do colégio vizinho passaram a morar E assim deram origem à favela Que também levou o nome da santa Subimos esse morro altíssimo Pelas diversas escadas que levam até o topo São vielas bem estreitas onde há casas dos dois lados Para começar nosso passeio nessa comunidade Gilson Fumaça nos leva para a casa dele Onde sua mãe cultiva uma coleção de relógios Famosa também Ela trabalhou em uma casa de... Quando ela chegou aqui no Rio Ela... O que o senhor? Ela chegou aqui no Rio e ela trouxe... Ela veio trabalhar em uma casa de família E ela cuidava do gelógio em uma casa de família Não sei quem teve a ideia dela comprar relógio E nem de colocar na parede Mas ela foi comprando um, comprando outro, comprando outro Não tinha mais onde colocar Ela colocou na parede Nessa parede tem quase 100 Na casa são mais de 200 gelógios Estamos agora na Associação dos Moradores Para onde vem todas as correspondências da comunidade Aqui uma secretária faz a triagem de tudo o que chega Para que todas as cartas e contas possam seguir corretamente Para as mãos de seus respectivos donos Sem correrem o risco de extravio É também nessa associação que todos os processos burocráticos da comunidade Como compra e venda de casas São administrados Seguimos para o Grupo Eco Uma ONG que está na favela há mais de 30 anos Para atender crianças e jovens da comunidade Foi também aqui em frente a esta parede colorida da ONG Que Michael Jackson dançou incansavelmente Durante a gravação do clipe They Don't Care About Us em 1996 Um ano depois da morte de Michael Jackson em 2010 Foi inaugurada na favela uma estátua do cantor Bem na laje onde parte das gravações aconteceu Aqui também há um mosaico com a imagem de Michael De autoria do artista Romero Brito São belíssimas homenagens àquele que certamente mudou a história dessa comunidade E esta não foi a única vez que a favela Santa Marta foi cenário de uma gravação Foi aqui também em frente a este prédio Que cenas do filme Velozes e Furiosos 5 foram gravadas A Santa Marta é uma comunidade muito colorida Pinturas e grafites enfeitam as paredes das casas Na Praça do Cantão Uma imensidão de cores enche os olhos de quem chega por aqui A pintura nas casas e comércios É proveniente de um projeto que pretende se estender por toda a favela Eles estão agora mapeando todas as casas da comunidade E a obra de urbanização vai vir, vai embolsar as casas E a coral vai pintar, sei lá, 90% das casas de Santa Marta Nessa subida que parece não ter fim Paramos para almoçar no restaurante da Bimba Comidinha caseira, típica do Brasil Preparada com tempero especial que só a dona Bimba conhece Eu falo para o turista que podem vir Venha de cabeça erguida, venha tranquila, venha consciente Que vocês vão sair daqui com uma visão completamente diferente É diferente de tudo isso que vocês escutam falar Pela mídia, pelos jornais, revistas Só você vendo que você vai querer Agora partimos para Santa Tereza Onde encontramos diversas construções históricas Baseadas na arquitetura francesa Além de bondes que circulam pelas ruas do bairro Por esses trilhos No Largo dos Guimarães, área nobre do bairro de Santa Tereza Muitos artistas possuem ateliês e residências Fato que faz com que empresários invistam o local Para a revitalização de velhas construções Aqui nesse bairro encontramos uma das maiores manifestações artísticas da região Do lado de fora do Convento Santa Tereza A escadaria do Celarão atrai turistas do mundo todo Celarão, um artista autodidata chileno Começou a decorar essa escadaria em 1994 Devido a Copa do Mundo de Futebol que acontecia naquele ano Hoje os 215 degraus com 125 metros de comprimento Estão enfeitados com mais de 2 mil azulejos diferentes Vindos de mais de 140 países Quando eu cheguei na escadaria Eu aluguei 3 quartos para montar um ateliê de pintura E a escadaria era bastante abandonada Nadie tomava conta, nadie la limpava Nadie tomava uma basura para limparla As paredes eram todas sujas E morava no colo, atrás da rua E lá, na escada Aí eu pouco a pouco comecei a limpar Depois comecei a fazer um jardim E depois aos 6 ou 7 anos comecei a colocar azulejos É um mosaico incrível e mutante Já que novos azulejos trazidos do mundo inteiro por fãs de Celarão Substituem os antigos Fazendo com que a obra seja sempre renovada Acho que a escada de Celarão é um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro Peça importante para quem vem pela primeira vez O trabalho é muito bonito Os azulejos todos Você pode pegar um pouquinho do espírito carioca em cada um deles E é lindo, assim, está todo mundo aqui Acho que é um cartão interessante Um ponto que eu indicaria para as pessoas E a arte de Celarão não se resume à escada Mas se estende aos muros do local e à fachada da casa do artista Em um desses muros, Celarão declara o amor que tem pela terra que escolheu para fazer seu nome, seu sucesso e para viver Para ganhar dinheiro, o artista vende sua obra Até hoje já foram mais de 25 mil quadros vendidos Mais da arte do Rio de Janeiro Encontramos na Feira Hippie de Ipanema A maior galeria de arte a céu aberto do mundo É um paraíso de cores que oferece os mais variados artigos artesanais Daqui é possível levar as mais belas lembranças do Rio de Janeiro São bijuterias, camisetas, pedrarias, enfeites e muito mais Mas o maior centro de comércio popular do Rio de Janeiro É mesmo a Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega Mais conhecida como Saara Aqui neste calçadão, encontramos as mais diversas lojas e barracas Que comercializam as mais variadas mercadorias Desde roupas e calçados até artigos para a festa Na Cidade Maravilhosa, encontramos ainda um pedacinho do Nordeste Na Grande Feira de São Cristóvão O Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas O local é decorado com bandeirinhas de festa junina Enfeites bem característicos do Nordeste Para animar a festa, shows de forró E os espetáculos de Repentistas Olha só! Nas lojas encontramos todos os tipos de artigos nordestinos Como redes, tapetes, colchas e os diversos tipos de comidas típicas da região A feira funciona de segunda a sábado Por aqui, passam cerca de 300 mil pessoas todo mês O Rio de Janeiro é simplesmente sensacional O pessoal, o povo, é maravilhoso, receptivo demais Quebra todos os paradigmas Porque quando você está em uma outra cidade Você vê somente a parte ruim que traz o Rio E Rio de Janeiro não é nada disso Ele traz realmente o prazer do passeio O prazer de estar com as pessoas em companhia do Carioca O Carioca é excelente, maravilhoso Continue ligado no programa de viagens Na terceira e última reportagem da série sobre o Rio de Janeiro Você vai conhecer algumas das belas praias cariocas Além do lazer noturno que essa cidade oferece Não perca! Não perca! Não perca!